Bom dia a todos, a todas. Eu pedi para vê-los hoje, em primeiro lugar, porque estamos nos aproximando do fim do ano e eu queria dar um abraço grande em todos. Nessa época que é uma época de confraternização, é uma época que nós temos que olhar um pouco para trás e ver o trabalho feito ao longo do ano. E eu acho que todos nós que estamos nessa sala fizemos um trabalho ao longo desse ano, um trabalho, nos empenhamos ao longo desse ano. E os meus votos são que o próximo ano seja ainda mais feliz e realizações maiores para todos nós, no plano pessoal e no plano profissional também. Bem, fora isso, eu também pedi para conversar com vocês, porque, como vocês sabem, ontem o plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou por consenso a resolução de autoria do Brasil e da Alemanha sobre o direito à privacidade na era digital. Essa resolução e sua aprovação por consenso representam um marco muito importante em toda uma agenda nova que se abre para as relações entre os estados, porque é o começo de um debate muito sério sobre os direitos do cidadão em uma nova época, na época em que as comunicações são amplas, abertas, imediatas, e, portanto, uma época nova e meios novos de comunicação que requerem um olhar cuidadoso para que os direitos dos indivíduos, das empresas, dos estados, sejam devidamente respeitados e protegidos. Esse é o grande significado dessa resolução adotada consensualmente pela Assembleia Geral da ONU e que traz pontos muito importantes. Eu, no meu texto, assinalei alguns deles que eu gostaria de ressaltar. Primeiro lugar, a resolução claramente reafirma um direito que é fundamental a todos nós, que é o direito à privacidade. Direito à privacidade como fundamental ao direito da liberdade de expressão. Isso claramente está enfatizado na resolução aprovada. A resolução também, e aí pela primeira vez num texto internacional desse tipo, afirma que os mesmos direitos que o cidadão goza offline, ou seja, fora da rede, devem ser também igualmente protegidos na rede, online, incluindo o direito à privacidade. Portanto, aqui estamos dizendo não apenas o direito à privacidade, mas todos os direitos que o cidadão goza na sua vida real têm que ser também protegidos no ambiente virtual. Isso é um passo importante, é a primeira vez que isso é claramente afirmado pelo conjunto dos países. A resolução também determina que os estados respeitem o direito à privacidade no contexto das comunicações digitais, determina também que tomem medidas para, por fim, a violações desses direitos e que evitem tais violações, incluindo pelo desenvolvimento de legislações nacionais que assegurem o compromisso de respeitar esses direitos. Determina que haja uma revisão em procedimentos dos estados no que respeita ao monitoramento das comunicações, a interceptação das comunicações e a coleta de dados pessoais, inclusive a coleta feita em massa e o monitoramento feito em massa, de modo a proteger o direito à privacidade e também o respeito a todas as obrigações segundo o direito internacional. Além disso, determina, e isso é o que garante a continuidade do debate e o aprofundamento desse debate, determina que o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos apresente um relatório sobre a proteção e a promoção do direito à privacidade no contexto do monitoramento doméstico e extraterritorial. Aqui, mais uma vez, o componente da extraterritorialidade do monitoramento fica claramente mencionado. Volto a dizer, um relatório sobre a proteção e a promoção do direito à privacidade no contexto do monitoramento doméstico e extraterritorial ou a interceptação de comunicações digitais e a coleta de dados pessoais, incluindo em escala massiva. Esse relatório será apresentado ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra e também à 69ª sessão da Assembleia Geral da ONU, ou seja, na sessão do próximo ano, para a consideração pelos países. Então, vamos ter um relatório específico do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos sobre a proteção e promoção do direito à privacidade no contexto do monitoramento doméstico e extraterritorial e da interceptação de comunicações digitais. Portanto, é exatamente o quadro que é visado pela nossa resolução. Então, como eu disse, nós vemos isso com muita satisfação. O fato de que Brasil e Alemanha, com apoio de outros 53 países que copatrocinaram o nosso texto, conseguiram a adoção consensual pelos 193 membros das Nações Unidas dessa resolução que trata de um tema fundamental para nós e que, como eu disse, abre um debate novo nas relações internacionais, um debate multilateral das questões ligadas aos direitos das pessoas, das empresas, dos governos, no âmbito dos novos meios de comunicação, especialmente a internet. Era isso que eu queria dizer. Podemos, então... Senhoras e senhores, apenas o ministro tem pouco tempo para responder, vão ser quatro perguntas e vamos seguir uma ordem aqui pelo pedido a ver o senhor Carlos Monfort, da TV Globo. Obrigado. O relatório vai ser anual, ministro, ou vai ser feito só uma vez? O relatório vai ser feito desta vez e, com base nele, os estados vão ler o relatório, vão tomar as medidas que acharem necessárias, possivelmente pedirão o que é hábito na ONU, relatórios anuais que dêem conta do cumprimento da resolução. Ou seja, muito possivelmente vão ser anuais, mas sempre se pede de um ano para o outro. Carlos Monfort, por favor. Bom dia, ministro. Bom dia, Carlos. Bom, essa resolução não é uma obrigação, já que foi feita pela Assembleia Geral. Então, eu gostaria de saber como, para funcionar isso, como materializar esse desejo dos 193 países, já que tem países que já estão sob suspeita, digamos, fora esse relatório, como a gente pode ver a curto prazo, a médio prazo, toda essa ideia da resolução acontecer? Como eu disse, a resolução abre todo um caminho e um debate novo. Parte desse caminho e desse debate novo será preenchido pela reunião multissetorial que o Brasil organizará em abril, em São Paulo. repito, uma reunião multissetorial sobre a governança na internet. Essa é uma medida adicional que nós estamos tomando nesse mesmo caminho, de um amplo debate sobre as questões ligadas aos direitos de cidadãos, de empresas, de governos, nessa nova era digital. A reunião multissetorial, como o próprio nome diz, abarcará representantes de governos e de amplos setores da sociedade civil, das empresas interessadas, da academia, enfim, cientistas, de todos aqueles que estão envolvidos, não só como usuários, mas todos os que têm uma contribuição ao crescimento desse novo instrumento maravilhoso que se chama internet. O fato é que, hoje em dia, não há uma governança da internet como tal, existem elementos espalhados em algumas entidades, essas entidades serão chamadas a esse debate, serão convidadas a esse debate, exatamente para podermos ter uma visão holística de como lidar com esse fenômeno novo, de modo, repito, a defender os interesses concretos dos cidadãos e de todos nós. Enfim, esse é um passo já concreto, adicional, no âmbito desse debate mais amplo. Por favor, aqui para a Iana Maru, da Associação de France Press. Ministro, sobre esse tema, eu gostaria de saber, o Brasil tem assumido essa liderança, com a Alemanha, conseguiu essa resolução, um pouco como vê esse caminho que se abre, como se tem outras iniciativas nesse sentido? E, de outro lado, tem uma pergunta que nós vamos ter que fazer, não sei se o ministro vai querer comentar ou não em outro momento, mas que é sobre a apertura do pedido que tem feito a Europa junto ao OMC de fazer consultas com o Brasil sobre o tema dos incentivos fiscais à indústria. Eu posso falar com você isso numa outra hora, não vou deixar de falar. Bom, mas é uma pergunta que a gente tem, mas sobre as iniciativas também. Vamos conversar um pouco sobre esse nosso tema. Isso vai um pouco na direção da minha resposta ao Carlos Monforte. É um caminho que os países abraçaram. A própria adoção desse texto, pelo consenso da Assembleia Geral da ONU, mostra que é um caminho novo, que não tem volta, que é um caminho de busca de resguardar no ambiente digital os direitos que todos têm, pessoas, empresas, governos, que todos têm no ambiente real. Então, é um caminho novo, como eu disse, e abraçado por todos. Não tem volta. Por favor, agora, Flávia Forec, Folha de São Paulo. Bom dia, ministro. Duas perguntas também. Uma sobre o caso, eu gostaria de saber a opinião do senhor, se o senhor acha que essa resolução anti-espionagem pode inibir ações de espionagem, monitoramento, de países como Estados Unidos, a exemplo dessas denúncias recentes que aconteceram. O senhor acha que vai ter esse efeito prático de inibir novos monitoramentos? E, mais uma vez, uma nova pergunta, a ver se o senhor pode também nos atender. Se o senhor acha que o anúncio do Brasil da compra dos caças suecos pode, de alguma forma, interferir no relacionamento com a França ou causa algum tipo de abalo? Eu não vou entrar nessa parte, porque realmente nem faz parte da minha pasta. A compra dos caças é uma questão do Ministério da Defesa, é uma decisão da presidenta, enfim, não é o caso comentar. Voltando à sua pergunta inicial, se inibe, eu posso dizer que todos os países adotaram esse texto. Então, todos os países têm como compromisso fazerem uma revisão dos seus procedimentos e de sua legislação, de modo a criar condições que evitem tais violações. Se isso tem um efeito sobre práticas, é o que nós esperamos que tenha. E aí não me refiro a nenhum país especificamente. É algo geral. E por isso se trata de uma resolução da Assembleia Geral da ONU abraçada por todos os membros. É algo que tem que ser feito coletivamente. Uma compreensão de que, sim, é necessário haver uma revisão de procedimentos, especialmente no caso de certos países, para que as atividades sejam compatíveis com o direito internacional e os direitos humanos dos cidadãos. Bom, agora... Lisana, que passa o negócio do Estado de São Paulo. Bom, a minha primeira pergunta é mais ou menos relativa ao assunto, que é sobre... Os Estados Unidos anunciaram ontem algumas revisões nos métodos da NSA. Eu queria saber se isso, se houve uma conversa com o Brasil mais específica do governo, porque eu sei que o governo brasileiro estava acompanhando isso, e se tem uma avaliação já do governo brasileiro sobre essas mudanças. Nós estamos acompanhando isso, como você sabe, com interesse, e estamos aguardando o momento em que haverá um contato conosco em torno desse tema. Como vocês sabem, nos contatos entre os presidentes, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Obama, os Estados Unidos anunciaram, então, que iriam realizar essa revisão, que efetivamente o fizeram, e que depois disso iriam nos contactar sobre o tema. Então, agora, aparentemente, está concluída essa revisão. Não sei se ainda há outros trâmites, mas a próxima fase será, naturalmente, um contato sobre a questão. Bom, a minha última pergunta era sobre o assunto que o senhor não quer responder. Eu queria... Já que o senhor não vai falar nesse momento sobre o questionamento da Europel e da Europel eu posso, enfim, posso dizer que sobre isso que, obviamente, nós estamos analisando o caso. Temos confiança de que os nossos programas são conformes às regras da OMC e, portanto, vamos, no âmbito do procedimento aberto, demonstrar aos nossos parceiros europeus que os nossos programas questionados, sim, estão em conformidade com as regras internacionais de comércio. Agora, por isso, no momento que o negócio europeu começam a falar mais sério, mais próximo do motor comercial, esse funcionamento europeu não é um pouco meio que por dar uma aparição nesse dia? Não, eu não quero fazer nenhum tipo de ilação sobre motivações ou impactos, ou enfim. Faz parte das regras um país ou um grupo de países buscarem os procedimentos da OMC para a solução de controvérsias. No caso, como eu disse, nós estamos confiantes de que temos argumentos sólidos para demonstrar que estamos plenamente conformes com as regras multilaterais de comércio internacional. Ok? Ok. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, excelentes festas e um ano maravilhoso para vocês. Obrigado.